Estamos de volta com mais um episódio de Crash Bandicoot 2 No último episódio eu estava na fase Beer alguma coisa Aí a fase você corre com o urso no terceiro mundo E eu acabei aqui no lugar que eu fiz medo Pegou várias vidas legais ali Mas enfim Eu caí num canto doido aqui E eu tenho que passar essa fase Pra poder liberar meu caminho de volta Eu nem estava em mente fazer essas fases assim Mas também não sabia que eu não teria opção Ai que merda A finalizar essa fase Pelo menos uma fase do mundo secreto Pra poder voltar pra casa Mas pelo visto precisa Que agora eu vim pro início na fase do primeiro mundo Ou do segundo Vim pro início de alguma fase Eu acho que é do segundo mundo Eu sou um animal Ao invés de chegar nessa parte que eu tenho que pular pra aquela parada Eu não pulei E eu tava com dois desse negócio Tendo que sacrificar Pra poder fazer essa merda Ai que merda Ah que merda Uh Fazei de primeira essa parte Faltaram seis caixas Vai É Então vamos aqui fazer a quarta fase do terceiro mundo E esquecer esse momento Louco que foi essa fase ai Que eu fiquei por seis caixas no final Eu nem vou botar nada que eu fiz nela ao longo do vídeo Porque não serviu pra nada Aqui Aqui é outra fase também Que eu não preciso me preocupar em relação a isso Porque não tem como pegar todas as caixas Aí essa fase aqui Ela é o cão com a chupeta Tem muita concentração Ou Ou Uma barca Ah Tudo bem Acabei de tocar no checkpoint ali Não tinha acabado não Eu viajei muito Nossa eu tava super jurando que eu tinha batido no checkpoint Que mira hein Ah merda Espirrei e fechei os olhos Caí do pedregulho Quase que Fudejo merda ali hein Caramba Uh Proteçãozinha Só pra me deixar um pouquinho mais tranquilo Só pra me deixar um pouquinho mais tranquilo Que essa fase aqui Me dá medo Opa Ah vou fazer não Não quero nem saber Eu sei que não vou ter todas as caixas E Eu não quero saber de vida não Opa Ai Tinha muita caixa nessa fase Quero nem saber Vamos para a quinta fase do terceiro mundo agora Pra depois seguir com o chefe E liberar o quarto mundo Essa fase aqui Que é de fugir de urso Ah Confundi Essa fase aqui que é de Uberaba Opa 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 Ele é muito mais assustador correndo atrás Do que a desgraça da bola Eu acho que ele é mais rápido também Então Então Essa fase aí Essa parte aqui Se você pular Em direção a lá Você vai Ir para o mundo secreto Liberando mais uma fase lá Mas eu não vou fazer isso Porque Eu não quero liberar o mundo secreto agora Ih Vou ter que já Ué É pra cá não Ah então É lá no final Ô Desgraça Caraca Eu pulei muito no ar Eu tava achando que o pulo normal já resolvia Resolvia Desgraça nenhuma Uhul Uhul Um belo mortal Por cima de Eu poderia ter explodido aqui do primeiro Seria muito mais fácil aquela parte Mas enfim Por cima de nitro Ô desgraça Rapaz Rapaz Eu cheguei Tava muito 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 Na língua dele Eita desgraça É Ô Merda Eu Eu pensei Hum vou pegar caixa Caixa tem que pegar Tem que pegar Ah Ah Merda Cara Ele é muito rápido Ele é muito difícil fazer curva Ah Ah não É ali ó É ali que é o lugar secreto Você vai correndo naquela direção E tipo Pô Faltou 20 caixas Que merda hein Talvez Talvez em uma dessas partes aí Quando você pula Não Jogue pro mundo secreto Mas sim Uma outra parte dessa fase Que você possa pegar 20 caixas E E é isso Eu vou fazer mais esse nosso assim Depois Igual eu fiz com Crash 3 sabe Eu fiz As fases e tal Venci Eu li ou depois Fui fazendo vários episódios Tirando cada parada Etc E Essa fase aqui é Eu fico tentando conferir se ele vai cair ou não Aí eu paro de prestar atenção Pulou? Aha Otário Não sei se ele vai dificultando ao longo do tempo Ou só a fase em cima dificultando mesmo Caindo mais rápido as coisas E ele continua a mesma coisa Pode ser isso também Pulou? Flor é deus Falta só mais uma vez ele cair aqui E ele quer muito pular dentro da minha cabeça Sobrevivi até o final Quando ele morre Ele cai tudo junto Só fica um Cada vez fica menos no final Então é isso aí No próximo episódio Vou estar começando o quarto mundo No primeiro episódio Fazendo as três primeiras fases Então é isso Até o próximo episódio É nóis